Olá, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal, começando mais um vídeo. E hoje estou de volta com o nosso quadro de design de interiores, o quadro design com a pá. Você é nova por aqui, está chegando agora. Eu sou a Paloma Soares, eu sou design de interiores. Ainda não atuo na área, me formei tem alguns aninhos aí, tem um pouquinho de tempo já, mas eu tive que dar uma pausa, né, porque eu ainda estou nesse mundo da maternidade, ainda estou totalmente mergulhada e ainda não comecei a exercer. Mas eu faço esse quadro aqui no canal, onde eu abordo alguns assuntos. E agora que eu me mudei para a nossa casa nova, tem alguns assuntos que eu gostaria de conversar com vocês nesse quadro, que eu acho que é melhor conversar mais voltado para o profissional, que vai auxiliar bastante vocês na hora de escolher acabamentos, decoração, enfim. Espero que vocês gostem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre porcelanato polido versus porcelanato acetinado, né, um fosco. E quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Bom, gente, nós nos mudamos tem sete meses e o que eu mais recebo de mensagem, principalmente no Instagram, vlogs, quando eu mostro, né, a casa nova, é vocês perguntando, pá, e aí, como está o dia a dia com o porcelanato acetinado? Por que vocês perguntam isso? Porque na nossa casa anterior, a nossa casa era toda de porcelanato punido. E agora a gente colocou o porcelanato acetinado em basicamente tudo, com exceção das escadas, dos halls, dos quartos, e também colocamos em paredes, enfim. Mas a maioria mesmo, isso, foi porcelanato acetinado. E aí, é uma experiência diferente da que eu tinha anteriormente. Então, queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre isso. A gente escolheu, vai aparecer pra vocês aí uma imagem, esse porcelanato, que é de 1,20m por 1,20m, ele é muito grande, ele é super bonito. Ele é um porcelanato calacata, é da Bianco Grace, e ele é branco, né, fundo branco, com cinza, mas ele não é polido, ele não é uma compulsão anato acetinado. E aí, muitas de vocês perguntam, ah, é fácil de limpar, se arrependeu, e aí, como que tá? Então, vou falar um pouquinho, primeiramente, sobre os prós e contras do acetinado, tá? A melhor parte do acetinado é que a gente pode usar na casa inteira. Não tem aquela limitação, ah, é área molhada, não posso colocar. Pode, você pode colocar acetinado na sua casa inteira, inclusive, não precisa fazer divisão de piso, de um ambiente pro outro, porque você vai usar ele em tudo. Então, no nosso primeiro pavimento, onde fica a nossa sala de jantar, sala de estar, cozinha, área gourmet, que é tudo integrado, inclusive lavabo, a gente colocou o piso inteirinho, sabe? Não tem divisória, não tem pedra dividindo um ambiente com outro, porta, até porque já não usa mais, né, essa divisão, então o piso passa direto, tá? A gente não fez separação, até por ser tudo acetinado. Isso foi maravilhoso. Outro ponto positivo é com relação a ele não refletir, porque o porcelanato colhido, já tá aí um dos contras, ele reflete tudo, ele é muito reflexivo. Então, se você tem uma decoração muito, assim, pesada, ou uma casa muito iluminada, tudo vai refletir no seu piso, e acaba que fica um pouco meio brigando, né? Tira um pouco daquele charme da deparação que era, precisa daquela forma e se transforma em outro, porque o piso reflete tudo. Reflete até debaixo da nossa roupa, né? Vamos ser sinceros. Então, assim, reflete tudo. Tô falando isso porque eu tinha antes, e realmente, toda iluminação do teto, você olha pro chão, ela tá refletida. O acetinado, ele não reflete. Então, não briga com a decoração, fica algo mais clean mesmo, fica super bonito e é algo mais atemporal. O polido, hoje, ele tem sido usado demais pra parede, fazer painéis, por exemplo, pra sala, né? Aqui no local onde você vai colocar televisão, você faz o painel de porcelanato polido, porcelanato bem bonito, e faz o restante da parte de macenaria num MDF mais fosco, sem muito brilho, fica maravilhoso. E aí o chão fosquinho, né? Acetinado, vai ficar assim. Perfeito, gente. Isso é harmonia. Então, tem sido muito usado pra isso, pra painel, pra fazer parte de decoração mesmo, né? De móveis. E também, tipo, colocar na parede mesmo, banheiros, cozinhas, enfim, fica lindo. No lugar de você colocar um azulejo comum no seu banheiro, você usar um porcelanato de grande formato, porque vai diminuir, rejunte, né? E menos coisas pra limpar, e ele vai ficar maravilhoso, vai dar aquele brilho, enfim, pra banheiro fica muito bonito. Inclusive, a gente usou quase todos os banheiros aqui de casa um porcelanato de grande formato polido, porque eles têm uma beleza, né? Um acabamento muito bonito. E pra lavar em relação ao banheiro, eu acho mais fácil, tá? A parede ser brilhosa do que fosco. Eu falo isso porque na minha outra casa eu tinha azulejo fosco, e agora, usando o porcelanato polido, eu acho bem mais simples de limpar do que o azulejo fosco. Então, já é um ponto positivo pro polido, tá? Com relação ao chão, o porcelanato acetinado, a gente achou mais fácil de limpar do que o polido. Tá? O polido você passa um paninho, sai. Mas, dependendo do paninho que você passe, ou do mope, se não for bem passado, não tiver um produto específico, fica tudo manchado. Então, essa é uma questão muito grande, assim, do polido. Porque, por mais que, às vezes, ele seja um pouquinho mais fácil de limpar, assim, de tirar a sujeira, porque ele é liso, muito liso, ele fica manchado. Tem essa questão, né? Como se fosse um espelho. Se você não limpar direito, mancha e mancha mesmo. Já o porcelanato acetinado, ele é um pouquinho mais chatinho de limpar a sujeira. Por exemplo, se você tem uma sujeira agarradinha, você tem que passar um pano mais úmido. Não pode passar um pano mais seco. Ao contrário do polido, né? Tem que passar um pano mais molhado, mais encharcadinho. Mas você não precisa muito, tipo, de produto de limpeza no dia a dia específico. Porque se passar um pano mais úmido, sai toda a sujeira. E não mancha. Não realça mancha. Pode estar, às vezes, ah, ele não tá 100%. sequinho. Mas ele não realça mancha igual o polido. O polido, se você não passar o pano seco e limpar direito, quando você olha de lado, você vai assim, nossa, parece um espelho todo mexado. Que horrível. Isso, eu tendo a experiência dos dois, tá, gente? Então, o polido tem que secar. Tem que passar o pano não tão molhado e depois secar pra dar brilho. O acetinado, assim, que é um pano mais molhado e não precisa secar porque ele não mancha, não realça. Isso é um ponto de diferença entre os dois. Mas o que eu tenho achado até agora? Eu tô amando. Eu tô amando. Não trocaria mesmo. Eu não voltaria atrás na decisão. É, realmente, foi uma decisão muito assertiva. principalmente agora com criança. Eu vou falar pra vocês. Ele não deixa de ser, é, de escorregar. Mas ele não escorrega igual o polido. O polido escorrega demais, mas a conta escorrega muito. Se tiver, tipo, com a poeirinha e tal, nossa, pisar em falso, você já vai pro chão. Cai mesmo. Já o acetinado, não. Ele escorrega um pouquinho. Mas nada se comparado ao outro, né, gente? Então você pode colocar no banheiro, na cozinha, tranquilamente. Não vai se arrepender. Muito prático pra criança. Às vezes um idoso. Uma pessoa que não tem tanto cuidado, né? Você fica indo. Enfim. Essa parte eu achei incrível. Outra, porque ele não acha, como eu falei com vocês, não realça nada, tipo, porque ele não reflete nada. Então, fica totalmente clean, totalmente na dele, assim, na decoração. Ele ocupa o lugar que ele tem que ocupar. E é isso, um ponto super positivo, porque fica tudo harmônico. E aí não bagunça, né, a decoração. Então eu tenho gostado bastante. Hoje, eu falo com vocês com toda a sinceridade do mundo, eu me arrependo de ter colocado na escada. Eu coloquei nas escadas, porque eu falei, nossa, eu queria um brilho nas escadas. Até arquiteto indicou, enfim. Mas, no uso diário, eu me arrependo. Deveria ter colocado toda acetinada também nas escadas. Fica lindo, gente. Você olha, eu coloquei um funcionário polido branco. Liso mesmo, né? Branquinho. Aí você olha para a escada, está maravilhosa, está maravilhosa, lindíssima. Aquele brilho perfeito. Mas, tem aquela questão, escorrega um pouquinho mais, se estiver suja, então não pode deixar suja de jeito nenhum. Tipo, a poeirinha, não pode deixar. Realça tudo, enfim, arranha com mais facilidade. Então, tem esses esquisitos. Eu voltaria atrás e colocaria tudo acetinado se eu pudesse voltar. mesmo sendo mais bonito o polido na escada do que o acetinado. Mas eu voltaria atrás, eu colocaria, sim, acetinado na escada hoje. A gente vai mudando de opinião, né? É incrível que isso, que a obra, ela muda muita gente, ela mexe muito com a gente, nos transforma. Transforma a nossa visão, transforma o nosso jeito de olhar para as coisas. E eu gosto muito disso, eu acho que isso é muito importante, até por eu estar começando, né, a minha carreira, ainda não engrenei, assim, no mercado. Mas eu acho isso muito importante para mim, para eu poder ir aprendendo como que funciona, até para depois eu auxiliar os meus clientes futuramente. Eu acho que isso é muito importante mesmo. E trazer dicas aqui também para o canal. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, um pouquinho sobre o piso acetinado e o polido. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui abaixo qual o favorito de vocês, acetinado, polido, comenta aqui abaixo, tá? Eu nem falei sobre vinil e pilaminado, porque eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal e a gente tem aqui em casa também os quartos e o closet são de pinílico e laminado. Então é outro vídeo, vou deixar aqui acima para vocês nos cards ou aqui abaixo na descrição a playlist, né, de design papal, onde eu falei um pouquinho sobre eles. E me conta aqui abaixo a sua experiência com o porcelanato, tá? É isso. Clique em gostei, compartilhe com as amigas, comentem também qual o tema que vocês querem para esse quadro aqui no canal, vocês querem que eu aborde sobre o quê, principalmente falando sobre agora a minha experiência, né, já na casa nova, utilizando os revestimentos. Vou amar compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre a minha experiência. Super beijo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!